Uá, uá, uá! Meire vai ficar com medo. Meire, um abraço, Meire. Meire no coração. Não faça violência contra as mulheres. Seja educado nesse carnaval. Um abraço pra todo mundo também. A gente quer agradecer demais a companhia, o carinho, a audiência de todo mundo que tá ligado na gente. Todo mundo que tá nos outros estados. Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e também o pessoal de Belém do Pará. Obrigada pela companhia nessa transmissão gostosa. Agora vocês seguem com as notícias locais. Logo mais no Jornal Liberal, primeira edição, eu mostro pra você um incêndio que destruiu 20 casas no bairro de Canudos, aqui na capital, deixando uma vítima, uma criança de dois anos. Equipes da Defesa Civil estão no local desde ontem e a causa do incêndio ainda não foi divulgada. E ainda a programação de carnaval pelo Estado. Vamos ter também notícia do esporte. Rema e Paissanduque não param os trabalhos, viu? Nesse período todo agora de carnaval. Tudo isso e muito mais é logo depois do Edupará e eu estou esperando por você. Tchau, tchau. Edupará, oferecimento Cerveja Levada.